A Revolta do Vinil Estavam a aparecer umas novas correntes Um tipo chamado Fred Falk E mais outros tipos do género Achei aquilo fantástico Ninguém estava a tocar aquilo E resolvi fazer o programa E basicamente a coisa nasce assim A Revolta do Vinil Quanto àquilo que eu vou tocar nesta noite É um bocado de inspiração Eu não gosto de planear muito as coisas Gosto de sentir as pessoas Gosto de sentir como está o ambiente da festa Tenho coisas que obviamente que vou tocar Vou tocar coisas como Matronomy, Chrome Ou Fred Falk Esses são obrigatórios Mas a forma como eu os vou tocar A sequência em que eu os vou tocar Isso é uma coisa que eu sinto no momento É uma coisa que eu não planeio Que é de inspiração Aliás, dá muito mais gozo Acho que funciona muito melhor E as pessoas divertem-se muito mais Eu sou o Ricardo Guerra Da Revolta do Vinil Espero por vós na capital dia 24 de fevereiro de sexta-feira Vamos ter uma noite em cheio de revolta Com muitos balões de oxigênio Que é para ver se ficamos todos mais satisfeitos E mais contentes E nos divertimos imenso E dançamos a noite toda E aí E aí E aí E aí E aí